Mais uma vez a Elias Imóveis traz uma oportunidade que você não pode perder, dessa vez uma casa onde? Ali próximo ao recinto Melo Moraes, uma casa sensacional com dois dormitórios, um dos dormitórios é uma suíte com acabamento muito bom, de muito boa qualidade, com garagem para dois carros, com blindex, box. É uma grande oportunidade você adquirir um imóvel no preço sensacional também, apenas R$ 185 mil, aceita financiamento, é a sua oportunidade. E fica numa região muito bem localizada, né? Exatamente, a região é sensacional. R$ 185 mil com uma casa com suíte, com esse acabamento que você está vendo aí, que é fantástico. A Elias Imóveis, Valdeci, ela vende bastante. Exatamente. Oferece sempre o melhor para o cliente. Por isso você que quer vender ou alugar rapidamente seu imóvel... Nos contate, por favor. Com certeza que vai alugar e vai vender rapidinho. Nós estamos onde? Naraújo Leite, 333. E o telefone? 21063555. Elias Imóveis? 35 anos de tradição e bons negócios. Claro.